Hoje no Minecraft o Pedro está namorando com a raposa rainha Mas um dia um caçador de raposas apareceu e queria captar todas as raposas E o Pedro vai ter que aprender vários poderes para defender o seu reino O que será que vai acontecer? Fica até o final do vídeo para você descobrir Ai cara, sério, eu estou muito cansada, mas eu estou louco para rever o Alex Mas não faz uma semana e pouquinhos dias que eu não vejo ele Então... O que está acontecendo? Ele está vendo o Bob esconde de novo, Alex! 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 Obre a porta, cara, pelo amor de Deus Tem quem aqui não? Que uma velha volta? Sou eu, quem? Gostou? Alex, gostou da minha nova roupa? Deixa eu dar uma limpadinha nessa coroa pra você Essa coroa é minha, tá bom? Para valer dinheiro É! Ô Alex, sumi por uma semana, mas voltei E aí cara, como está morando sozinho? Pode ser que, ó Deixa eu ver como está aqui dentro Muro, continua a mesma coisa, não muda nada Hum, está limpinho ainda, meu Deus do céu Tá, tudo bem, o meu quarto continua a mesma coisa, né? Ah, não vou chegar Ah não, daqui algum dia vai mudar Como é que é? Estou pensando em construir um escritório ali O quarto é meu, beleza? Ah, não é mais, vou construir um escritório aí, sei lá Vou botar um computador ali do outro ladinho ali Ei, tem alguém bater na porta Nossa senhora Tá, tudo bem, mas Alex, eu desenvolvi vários poderes novos, cara Eu quero te mostrar Eu quero ver, hein Tá, deixa eu ver aí, hein Oi cara, tudo bom? Eita Não tem ninguém aqui, não Ah, deixa eu falar com ele Não atende, não atende Não atende, não atende Não atende, não atende Não, deixa eu conversar com o cara O que que foi, cara? Ah, é que contrataram o meu serviço e eu vim trabalhar Ah, você é o quê? Você é contratar? Eu sou um caçador Caçador? Eu ia caçar o quê? Isso Isso, pediram, acho que há uns três meses atrás Pra eu caçar algumas raposas Você conhece alguém que contratou? Quem que contratou? Você sabe o nome? Ah, tava escrito Alex Pera, só um segundo, moço Alex! Alex, aí a bota de um perigo O que você fez? Ai, calma, aqui não é Alex não Aqui apenas O que você fez? Calma, calma O que que você fez? Ai, tá bom, tá bom Fala Fala o que você fez agora Tá bom, tá bom, tá bom Eu contratei aquele cara ali Você contratou aquele cara? Mas você sabe que eu sou uma raposa Eu tô apaixonado por uma raposa Mas foi antes disso acontecer Antes eu não sabia que tem uma raposa que é rainha Que consegue virar humana Tô três meses que ele falou Tá, eu vou falar com aquele cara que tá cancelado o serviço Pra ele ir embora Vai, rápido Ah, tá bom Moço Ah, você é o Alex Sim, sou eu mesmo Então Ah, eu te mando dinheiro pelo celular, ok? Mas Não, não, não Vai ser cancelado Não quero mais Ah, tudo bem É, não é mais necessário Mas Eu vou cancelar de qualquer jeito as rasposas Eu? O que é? É, porque elas dão um dinheirinho bom e outros Ah, não Eu vou cancelar de qualquer jeito Mas eu quero ser, né? Você pode cancelar de qualquer jeito Do outro lado Ele me entende O rapaz que tá atrás de você Oh, 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 oh Cara Não, não, não Mas isso aqui é porque É fantasia, entendeu? Eu gosto muito de raposa E eu não vou deixar você ataca nenhuma raposa Ah, isso aí é problema seu Vocês sabem que raposa tem famílias, tem bebês Eles são felizes É, claro Sim, todos eles Não, eu preciso ganhar meu dinheiro Não, não Cara, cara Vai embora Pedro, para, Pedro, pera Não, não, não Calma Ele não sabe onde que é a base do... Eu sei disso, mas eu vou acabar com ele Oh, claro Tira essa arma da mão E eu não quero mais ouvir falar disso Vai pra você ir embora Não Pedro, ele teria mais naipa Vai embora Não Você ia sentindo? Toma essa Pedro, o que que é isso? Ele tá com uma arma de caçar Tem Essas aqui declaram muito O que que tá acontecendo aqui? Não, não, não Não, não Ai meu Deus Não, não, não Sai daqui agora Ah Uma raposa com coroa Sai daqui Vai dar um dinheiro muito bom Não, vai raposa Mas por que ela apareceu logo aqui nesse momento? Eu não sei Mas só agora Eu entendi que você estava em perigo Não, deixa ela em paz Não, deixa ela em paz O que atraviesse, por favor Se esconde, raposa Ai, sai de perto dela O que é pra onde? Se esconde Pimps, se esconde, é sério Se esconde com esse cara aqui não é legal Eu terei meu dinheiro Eu vou pegar o tempo Eu ajudou Eu ajudou o dinheiro Já que assistiu o dinheiro Eu ajudou Vamos negociar Vamos negociar Vamos negociar Pimps Eu não sei se você quer Mas se você quiser me ajudar Você não sabe o quanto Se ajudar É pra já, querido Tá, você é mais forte do que eu Você é a princesa Ai, toma esse poder Prismático das raposas Ai, esse poder da raposa que eu estou aprendendo É muito maneiro, tá? Ai, o que você está fazendo? O que você acha que está fazendo? Sai de perto do rei Sai de perto do rei Sai de perto da floresta Eu vejo Eu sinto cheiro Pô, você está achando que é quem? Mas se fosse esse cara daí, Pedro Ai, com certeza Ai, esse cara Ai, eu não, Pimps É um cara, não eu Sai de perto Então sai da frente, né, Alex? Não é A gente vai acabar com você Ai, tá, Pimps Se a gente der ataques combinados Esse cara é certeza Vem embora Beleza Toma Ai, beleza, beleza Isso, raposinha Me ajuda O que você quer, cara Eu te dou dinheiro Ai, esse cara não quer aceitar dinheiro Eu não quero dinheiro Eu quero as raposas Ai, ai, beleza Ah, só tem uma rainha então pra afrontar Não Cara, vai embora logo Eu não quero mais papo com você Não Não, ali não é reino de coisa nenhuma Não, 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 não Não, 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 não Vai embora daqui logo Antes que eu morra do seu pé Ah, meu cinto, sou chato Ai, caçador aqui, quase nenhuma Eu não quero saber de caçador aqui na minha área, entendeu? Eu sou o príncipe Na verdade, eu vou ser o futuro rei das raposas Ai, como é essa? Eu vou defender a minha esposa e todo o meu reino Esposa Ai, aqui, minha namorada Ai, 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 beleza, 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 toma Vai embora, carinha É, eu sou uma raposa, sim E uma raposa que vai defender Se marca daqui, vou embora Tá bom, eu vou embora Ai, finalmente Peraí, deixa eu ver se eu entendi Vai, vai, vamos embora Quem gostava de raposa é o Alex É, o Alex contratou esse cara uns três meses atrás Nossa, pode ir embora, pera, gente, vamos conversar Calma, calma, calma Ferrand, Ferrand, peraí Vai embora Nossa, esse Pedro aí contratando esse pessoal aí Contratando, por exemplo, foi você que contratou, beleza Ai, ai, pera, gente, vamos conversar Calma, calma, pimps, calma, sério Relaxa, sabe como que o Alex era antigamente Ele mudou, ele mudou Relaxa, fofinha, fofinha Aí, beleza, é o seguinte, Alex Toma mais cuidado, tem mais algumas surpresas que eu tenho que esperar por aí? Ah, então Tem uma coisinha É, não é caçador, é brincadeira Relaxa, fofinha Gente, tira isso aí, relaxa Toma cuidado É tranquilo Tá, mas avisando, eu não sei se ele vai voltar aquele cara, tá? Se ele voltar, a gente acaba com... Na verdade, cadê aquele guardinha seu? Que ele sempre segue você, ele não tava aqui não pra ajudar a gente? Ele falou no reino porque uma das rapazinhas tá muito doente Ele não pode sair de lá Ah, uma das rapazinhas tá doente Tá giant, tá giant Deve estar cuidando dela, deve estar cuidando dela Ai, gente Agora pode ir, pode ir, gente E aí, rapazinho? Tá comendo de novo bife? Ai, esse bife aqui dura meses Dura meses? Não, não é? Não, não é? Deixa eu pegar esses bifes aí, posso ver? É Ixi Nem te couro Nem te couro Nem te couro Eu vou ficar quieto, não vou nem perguntar Mas isso, velho Ô, guardinha O que é você? Não ouviu um barulho Ouvi um barulho? Ah, não foi nada não É, veio um caçador aqui caçar a princesa e a men Não, não, não foi nada não Não, não foi nada não Não, não foi nada não Se você tá aqui, quem tá tomando conta da rapazinha doente? Ah, tá minha esposa Tá lá, cuidando dela Ah, entendi Mas rapazinho, ele tentou capturar eu e a raposa Só que eu cuidei de todos Peraí, ela fica a saber que ela tá com os outros É, pra ver Eu vou atrás desse cara Tá bom Ah, ele foi pra lá, guardinha Quem contratou o cara foi esse cara aqui, ó Como é que é? É Não, rapazinho, ó Eu sei como é Se você quer saber a direção aí, foi pra lá, ó Aí é você que sabe Ai, meu Deus, o que foi, rapazinho? Oi? É? Tá, vai lá, vai lá Valeu, primo Valeu, valeu Ai, meu Deus do céu Essa rapazinha, a gente boa pra caramba Primo? É, a gente saiu um pouquinho esse final de semana Mas tudo bem É, então por isso que você sumiu Não, eu tava treinando, eu tava treinando Tô de olho, filho Tô de olho Mas, ô, Alex Você não tem nenhuma surpresa pra gente, não, né? Eu vou acabar com ele, é sério Mas eu gostei tanto desse visual novo Olha que maneiro É, eu fiquei com a roupa de... Peraí Meu Deus do céu Rapozinho, o que você fez com ele? Você prendeu ele, esse capítulo aí Meu Deus, ele tá carregando o mesmo Eu tô levando o casador pro reino Ô, Alex Tô levando o casador Eu tô levando o casador Ai, meu Deus do céu Tô levando o casador 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 Ô, rapozinho Rapozinho, tem que tá cuidado Alex Se eu falar que foi você que contratou o serviço Depois não lembra pra ele Ah, então Se eu lembrar pra ele, tá ferrado É, verdade Me dá essa Eu gostei disso aqui Ah, você tá arma, pra cá Gostei disso É, mas inclusive Ah, você me perguntou Cadê o casamento de vocês? Vai virar comida de raposa, cara Peraí O que? Vou apostar com o meu amigo Pelo, rapidinho Tá bom Tá bom, o que que foi, cara? Casamento Casamento A gente tá namorando, cara Eu vou lá falar com as outras Ô, chega guardado Não, 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 peraí Você tá indo pra onde com esse fuzil? Tá guardado, relaxa Me dá Ô, Alex Tá tranquilo Não vou mostrar pra ninguém, não Ah, eu confio um pouco na Alex agora Eu não confio nada no Alex Olha o que eu consegui pegar aqui de um caçador Olha aqui, rapaz Olha aqui, rapaz Tá, tudo bem Eita, bexiga Tô sentindo até... Caraca Meu Deus, aquele caixa até evaporou Tá com ele ainda, gordinha? Uhum Vai fazer o que com ele, gordinha? Estopado Estopado Eu tô preparando os cogumelos Eu quero dar pressa até agora Mas tudo bem Alex, deu tudo certo, meu querido E se tiver mais caçador aí Vocês vão se ver com ele Agora é o seguinte, Alex Olha bem nos meus olhos Ai, meu Deus, o quê? Se você alguma vez ousar contratar mais alguém Pra tocar nas minhas raposas Eu acabo com você Vixe, Alex Tá, gente A parte de hoje é só um segurança daqui Deu ruim, deu ruim, Alex De logo a distância De logo a distância Tchau, tchau, Paddy Eu vou lá falar pra Alex Tá bem topado, bem gostoso Vem cá O quê? Começar com você Ah, entendi Ah, tá, pode fazer Pode fazer Ah, consigo Vou lá pegar na geladeira Vou pegar na geladeira pra você, tá? Tá bom, tá bom, obrigado Ai, meu Deus, meu Deus Obrigado, primo Primo Tá, tudo bem Ai, gente Gostei, gostei É, amizade é firme aqui, meu querido Amizade firme Ai, ai, tá Tudo bem Alex, tem que ir nessa casa só pra ver meu negócio É verdade Eu passei uma semana sumida Ai, meu filho Tô anda muito rápido, sabia? Ai, eu sou uma raposa Me acompanha, Alex Você me acompanha Nossa senhora, meu filho Tem roda no pé Eu teleporto Tá vendo? Tá vendo? A gente pula muito alto também Eu aprendi a pular Tá, tem que achar o negócio de queijo aqui pro raposa Pra quê? Nada, dá pra comer, menino Tô com fome